É a manada e enquadra de novo. Vamos ver se vão fazer mais uma grande atuação, mais um crimezinho, né? Elefante e Vini Tavares contra Júnior e Happy. É a manada e enquadra de novo. É a manada e enquadra de novo. Vamos, elefantezinho, essa é a hora. Essa é a hora dos grandes jogadores brilharem. Neste partido é bom saco. Aí começou já judiando, né? Bom saco do elefante fazendo o primeiro ponto da partida. Próximo jogo, categoria livre, quadro a dois. Vareta e Pedro contra Dian e Guiga. Vareta e Pedro contra Dian e Guiga na quadra a dois. Kipuia e Vini. Dois, um, na frente, Happy e Júnior. Happy do saque, saque de meio. Quem recebe essa bola é o elefante. Acabou a magia, hein? Será? Fica na rede a tentativa da diagonal do elefante. Saque agora pra cima do elefantinho. Tenta surpreender na diagonal. Tava ligado o Happy. Ele sobe lá em cima. Segura e empurra na paralela. Quarto ponto, quatro, um. E o elefantinho já levou a primeira mijada. Ataque de meio do elefante, deu defesa. Veio de graça. Ah, não tão de graça assim. Quinto ponto, cinco, um. Saque do rap, olha ali. O que que aconteceu? Meu Deus. O que que aconteceu com o menino elefante? Tá gravado. Ai, ai, ai. Sabe, cem pesos, um pra cima do elefante. Vai fazer cansar o homem. Tentou tirar, não deu, fica na rede. Sete, um. Boa levantada. Elefante, tira o peso, pinga. Embaixo dela o rap. Vem no shark. Não, passa direto. E vai pra alia, oitavo ponto. Oito, um é o jogo. Oito, um. Oito, um. Saque de meio. Vini. Porrada boa, bola do Vini. Mais uma tentativa, Junior, pra tentar botar a bola lá. Saque. Bola, bola do Junior. Longe da rede, conseguindo uma diagonal. Nove e dois. Passou de graça. Fica na rede, olha o ataque do Vini. Dez, dois. 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 E ele tira o peso. Mais um pico de meio, o rap em baixo. Agora a vez do rap pingar de meio, agora ela cai. Onze. Onze, dois. Obrinho do elefante pendurando o Vini, agora achando a bola na diagonal. Três, onze. Categoria profissional do futebol e challenge, rapaziada, vindo de fora, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Muito bom, elefante. Saque pra fora. Na diagonal, se estica todo junto, se estica todo junto, ele chega de meio. Balança, na diagonal, tá ligado, elefante, ataca de segunda, Vini, defesa do rap. Passou. De graça. Diagonal, boa bola do Vini, botando pra areia, quarto ponto. Dois e quatro. Quatro e doze. Quatro e doze. Quatro e doze, o jogo. Bom saque, quebrou a recepção, conseguiu consertar o rap. Vini, pico pra trás, se esticou o Júnior. Não deu. Quinto ponto. Mais um bom saque. Meia doze. É difícil parar uma manada com uma manada embala. É, quando embala, segura o zonco. Vou fazer esse, o último meu aqui, pegar o teu, fazer dois. Ou, botar o meu, coloca o carregador aqui, vai até carregar, e depois coloca carregando o carregador. Vai, em cima do voo da águia, que defesa. Happy. Agora o Happy, atacando pra cima do elefante, tenta tocar nela, não bota em jogo. Deve ter aquele carro, o carregador. Tiradinho. E o putzinho também. Tudo. Vou pegar o meu. Balançou, tentou pegar de meio, fica na rede. Olha ali, olha ali, olha ali, olha ali, o que que aconteceu? Jogada ensaiada. O elefante. Salva de palmas. Capotou o elefante, não conseguiu levantar, ficou tentando com a trompa, com as patas. Não deu pra ele. Vamos apertar, aperta o botãozinho aí. Vamos gravar esse lance aí. Tu é sensacional, elefante. Tu é demais, elefante. Capotou ali. Que levantada é essa? Pingou, tá bem embaixo, elefante. Vire de segunda. Agora, tentou tirar o peso, Júnior, para fora. Porrada do elefante. Vire de fora. Cagou. Agora tirando o peso. Rap. No fundo. Tava ligado, Filipe. Só passou, levanta, rap. Lá em cima vem no águia. No voo da águia. Filipe Júnior. Faz mais um ponto agora. É 15 e nove pra cá. Quando ele aperta aquele botão ali, o que que acontece? É que fica uma câmera gravando. Quando tu bate ali, ele grava. Os últimos 25 segundos. É, os últimos. Joga pro site deles, cara. Aí tu acessa o site e baixa o vídeo. Caralho. Então, defesa do Filipe Júnior, mas depois, bora ficar na rede. Só usa pra quando eu jogar defeito. Zero e quinze. Quando o cara acerta, ninguém aperta. Na hora que eu tenho essas coisas. Tá liberado. Tá liberado o Shark aqui pros iniciantes. Júnior no Shark. Boa bola do Filipe Júnior. Tu leu certinho, elefante. Chegou dois dias depois, mas era livre. Próximo jogo da 4x4. Maninha e Tarantino contra Miriam e Juliano. Maninha e Tarantino contra Miriam e Juliano na 4x4. Agora o saque do Rappi batendo na fita, caindo na areia. 17. Bad point pra Rappi e Filipe Júnior. Balança. Boa bola, elefante. Ah, chegou na posição. Nova coleção do atleta aqui, a loja aberta. Só chegar na loja. O dinheiro, né? E agora o elefante se despede desse jeito. Que loucura, elefante. É? Voltamos na sequência. Eu ia deixar repetir, cara. É... Vocês podem gravar aquele ponto, por favor. Como é que eu vou fazer? O que ele capotou ali? Tá gravado já. Não, mas aí marca aí porque eu tô querendo esse vídeo. Isso é dele. É bom, isso aí vai girar. Isso aí vai girar. Futebol de depressão. Não, isso aí é bom. Não conseguiu ir atrás, não? Furo? Porque...